Boa tarde a todos. É com extremo prazer que eu recebo em Brasília meu colega William Haig. Nessa que é a terceira edição do Diálogo Estratégico entre o Brasil e o Reino Unido. Essa visita, portanto, serviu para nós discutirmos os principais temas do relacionamento bilateral nos nossos países, que, aliás, vai muito bem. E temas ligados também às questões de paz e segurança de cunho mais global. Nós avaliamos positivamente o andamento da cooperação entre os dois países nas mais diversas áreas, como na área de comércio, investimentos, educação, ciência e tecnologia, o programa Ciências Sem Fronteiras, no qual cerca de 6.500 bolsas foram concedidas a brasileiros para estudar em universidades britânicas. Nós conversamos sobre maneiras de aprofundar essa cooperação, simplificá-la, tornar esse programa operativamente mais fácil ainda. Os estudantes brasileiros, como se sabe, têm no estudo na Inglaterra uma experiência muito bem sucedida, e tivemos ocasião de conversar sobre isso, e, portanto, é nosso interesse que isso continue desta maneira. Nós reafirmamos um entendimento de que a cooperação em ciência, tecnologia, inovação é uma cooperação fundamental para o relacionamento entre os dois países, agora e no futuro, inclusive com recentes investimentos britânicos em tecnologia e inovação, como o Centro Global de Tecnologia do Grupo BG, no Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o papel que pesquisadores britânicos e brasileiros podem desempenhar conjuntamente. Trocamos impressões sobre as negociações do Mercosul com a União Europeia e reafirmamos o compromisso dos dois países de trabalharmos nos nossos respectivos grupos regionais para o êxito dessas negociações, com vistas à celebração de um acordo ambicioso e equilibrado. E, portanto, nós reafirmamos o nosso compromisso comum dos dois países sobre temas importantes da agenda internacional, como a área de direitos humanos, liberdades fundamentais, e, nesse sentido, eu tive a ocasião de conversar com o ministro Heig sobre o nosso repúdio, a interceptação de dados de cidadãos, empresas e governos. Hoje, reforcei, nesse contexto, um convite aceito pelo Reino Unido de participação na reunião multissetorial sobre o futuro da governança na internet, que ocorrerá em São Paulo em abril. Tocamos vários temas, ainda vamos tocar outros ao longo do nosso almoço, que dizem respeito a temas globais, como mudança do clima. Conversamos sobre o fortalecimento das Nações Unidas, e eu reitero, uma vez mais, o nosso agradecimento à posição britânica tradicional de apoio ao Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança, numa reforma das Nações Unidas que venha a ter, e numa reforma do Conselho de Segurança que venha a contar com uma expansão de membros nas categorias permanente e não permanente. Hoje, conversamos sobre temas importantes da agenda internacional, como a situação na Síria, as negociações em curso entre o Irã e o grupo dos P5+, e trocamos impressões sobre outras questões, outras crises ao redor do mundo. Foi uma agenda bastante positiva, muito amistosa, como são as nossas relações, e, como eu disse, nós vamos continuar as nossas conversas no almoço que vamos ter. Mas eu gostaria, então, de concluir essas minhas breves palavras, uma vez mais, dando as boas-vindas ao ministro Heig e à sua comitiva, e reafirmando a disposição brasileira de um trabalho profícuo na nossa agenda bilateral. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Estou muito feliz de estar aqui. É a minha segunda visita como ministro das Relações Exteriores ao Brasil, e tem sido um grande prazer ter as reuniões com o meu colega ministro Figueiredo sobre todos os assuntos que ele já enumerou. E, como ele disse, de uma forma muito amistosa e positiva. Já tivemos uma reunião muito agradável e teremos mais discussões após e durante o almoço. Nossa relação estratégica já é muito antiga e é extremamente importante para nós, no Reino Unido. Nós compartilhamos uma história muito rica, inclusive, com o Reino Unido, apoiando a independência do Brasil há muito tempo atrás. Mas, mais recentemente, nós adotamos um diálogo estratégico. Este é o terceiro realizado. E estou muito feliz de podermos discutir o papel crucial que ambos os países desempenham em uma série de questões globais. Nós já somos parceiros em diversas atividades, como o ministro destacou, em educação, ciência, comércio, energia, combate à pobreza e combate à violência de gênero, na cultura, no esporte. E eu espero que, com o alcance global do Brasil, o apelo global do Brasil, que nós passemos a trabalhar cada vez mais próximos nessas e outras questões, como a paz internacional, crises internacionais, desenvolvimento sustentável, mudança climática, tantas questões que o Brasil e o Reino Unido têm uma voz muito importante. E nós já tivemos discussões muito produtivas, abordando desde a Síria ao Irã, política comercial, aprofundamento de nossa relação bilateral. E vamos discutir também nossa abordagem à África. Nós já trabalhamos muito próximos, utilizando expertise brasileiro para reduzir a pobreza, também na área de combate às drogas. Sou muito agradecido ao Brasil e ao apoio que o Brasil vem dando a iniciativas de combate, de conflitos sexuais e também da questão do estupro como uma arma de guerra. O Brasil já vem contribuindo bastante com isso, com suas missões no Haiti, também na República Democrática do Congo. Nossa parceria comercial continua a se expandir. O Brasil é um parceiro natural do Reino Unido, inclusive na área de infraestrutura, petróleo, gás. Nós já somos o quarto maior investidor estrangeiro no Brasil. Em dezembro, Jaguar e Landover fizeram um investimento de 240 milhões de libras. E também Rolls Royce abrirá uma fábrica em breve. E nós estamos, então, compromissados com o fortalecimento dessa parceria comercial. E queremos expandir isso também através de um acordo entre a União Europeia e Mercosul. Então, nós também temos o nosso programa Ciências Sem Fronteiras, em que recebemos alunos brasileiros. Nossa parceria na área de esporte continua a crescer, compartilhando a experiência de Londres de 2012, levando ao que será realmente uma Olimpíada e uma Copa fantásticas. E estou também explicando aos britânicos que nós trabalhamos muito próximos com autoridades no Brasil para ajudar os britânicos que vêm aqui para a Copa, ajudando-os a planejar e apreciar sua visita a esse maravilhoso país. Então, como sempre, é um grande prazer estar aqui. E eu estou disposto a trabalhar para o fortalecimento das nossas parcerias no futuro. E também espero poder receber o meu colega ministro no Reino Unido. Os jornalistas presentes agora farão três perguntas e eu vou chamá-los na seguinte hora. Passa a palavra ao jornalista Eduardo Davis, da Agência AF, para fazer a primeira pergunta. Boa tarde, ministros. As negociações União Europeia e Mercosul contemplavam uma troca de ofertas em dezembro passado, que ficou para janeiro passado. Gostaria de saber agora qual é o horizonte, sendo que ainda não aconteceu nada, qual é o horizonte e quando poderiam ser trocadas as ofertas. E além disso, porque está diretamente vinculado, gostaria de saber também qual é a percepção que ambos os governos têm sobre o que está acontecendo na Venezuela, um país que está com a presidência rotativa do Mercosul e que está numa convulsão social e política importante. Além disso, o ministro Figueiredo, a cúpula do Mercosul tinha que ter sido em dezembro, passou para janeiro, passou para fevereiro. Agora está se falando que seria em março. Isso está confirmado. Há uma data para a cúpula do Mercosul, que também tem a ver diretamente com as negociações União Europeia-Mercosul. Há uma data, pelo menos tentativa, e se não, qual é o problema, qual é o obstáculo para que a cúpula do Mercosul seja finalmente realizada? Obrigado. Muito obrigado. Sobre o acordo Mercosul-União Europeia, nós estamos ultimando a oferta Mercosul, o lado europeu também. Um dos adiamentos da troca, o último adiamento da troca de ofertas foi pedido pelo lado europeu. E eu não digo isso para assignar responsabilidades, é porque realmente é um processo que é complexo. No lado europeu, são 28 países. Do nosso lado, nós também temos um trabalho bastante importante de cruzamento de ofertas com vistas à entrega de uma oferta comum do bloco. É nesse trabalho que nós estamos, estamos na fase final desse trabalho. E temos estado em constante contato com o lado europeu para que a troca de ofertas ocorra o mais rápido possível. E, nesse ponto, as coisas estão indo bem. Estão indo bem, estamos muito próximos a essa troca de ofertas. Eu não tenho uma data, porque essa data depende dos dois lados. Nós vamos ter, quer dizer, nós estamos, como eu disse, na última fase de conclusão da oferta, e o lado europeu também terá que submeter a oferta aos 28 países, coisa que ainda não foi feita. Então, os dois lados precisam de um pouco mais de tempo, mas não muito mais. Nós estamos, portanto, na fase final de preparação para a troca de ofertas. Vocês podem ter certeza de que, entre os 28 países, o Reino Unido está promovendo este acordo. E é um momento muito importante para seguir adiante com isso. Nós estamos trabalhando com os Estados Unidos para uma parceria transatlântica com os Estados Unidos. E nós temos tido sucesso também na discussão de um acordo de livre comércio com o Canadá. Então, é importante, examinando todo o cenário de comércio com as Américas, entre as Américas e o Reino Unido, é importante que todos nós continuemos nos esforçando com muita energia. E nós vamos continuar promovendo isso na comunidade europeia. A situação da Venezuela, nós estamos acompanhando com atenção, evidentemente, e como acompanharíamos com atenção em qualquer país vizinho nosso. Nós temos a expectativa, como se pronunciou já o Mercosul, a própria Unasul, de que, enfim, haja uma convergência dentro de um respeito à institucionalidade, à democracia, e, portanto, que não haja o tipo de distúrbios que nós vimos na semana passada, em que vidas humanas foram perdidas, e nós lamentamos isso, e que propriedade foi destruída. Portanto, como eu disse, estamos seguindo com atenção. Eu sei que hoje haverá novas manifestações marcadas para Caracas. Com relação à Venezuela, o Reino Unido está muito preocupado com a violência na Venezuela. E estamos muito preocupados com relação a relatórios de que o governo venezuelano está prendendo ativistas e líderes da oposição. A liberdade de expressão e a liberdade de assembleia são essenciais e são direitos universais que devem ser respeitados. Portanto, os venezuelanos devem ter a liberdade de tomar suas decisões sobre o seu futuro e sua política. Segunda pergunta, que será a jornalista Yana Maru, da Agência France Press. Por favor. Para o senhor Haig, quando teve o sorteio da Copa, um pouquinho antes, um pouquinho depois, teve umas declarações do treinador sobre Manaus, a imprensa britânica foi bastante dura com a cidade. Eu gostaria de saber se o senhor que esteve lá vai levar uma mensagem um pouco mais tranquilizadora aos britânicos, e se realmente eles teriam que não ir ou achar que... Obrigada. Não, eles certamente não vão cancelar suas viagens e a seleção britânica virá com toda a força para a Copa. E nós estamos muito satisfeitos com eles e satisfeitos de que eles vão participar e que a Copa será no Brasil. E eu estive lá ontem com o treinador britânico que elogiou muito tudo o que estava acontecendo em Manaus. Estivemos lá com o governador, com o prefeito de Manaus. Então, nós tivemos uma reunião muito amistosa e proveitosa. Acho que a população de Manaus fará uma excelente recepção da seleção britânica. E acho que eles vão ter um bom resultado no dia 14 de junho. Acho que qualquer falhas de entendimento sobre comentários anteriores foram resolvidos ontem. E eu reitero para os britânicos a mensagem de que este é um país maravilhoso, um dos grandes países do mundo, e que eles vão adorar visitar o Brasil. Mas eles precisam se planejar, precisam reservar suas acomodações e assim por diante. É um país muito grande, muito maior do que a África do Sul, onde foi realizada a última Copa. E as pessoas precisam estar cientes disso e planejar de acordo. E nós estamos incentivando-os a fazer isso. Mas eu posso lhe assegurar que os torcedores britânicos e a seleção britânica estão muito positivos com relação à sua ida a Manaus. Só complementando, e eles podem ter a certeza de que vão ser muito bem recebidos, não só em Manaus, como no Brasil inteiro. Meu colega falou que está certo de que o time inglês virá no auge da sua forma. Eu espero que não tão preparados assim, porque, afinal de contas, nós também temos certas esperanças. Eu vou passar a palavra, então, para a terceira pergunta. Será a jornalista Flávia Forec, do jornal A Folha de São Paulo. Boa tarde. Uma pergunta sobre a questão da governança cibernética. Eu gostaria de saber como é que os senhores avaliam a evolução nesse assunto, especialmente depois das denúncias de espionagem nos Estados Unidos, e como é que os senhores avaliam evoluções nesse tema nessa reunião em abril em São Paulo? O que isso pode trazer de novo? Obrigada. Como eu disse inicialmente, eu manifestei ao meu colega William Haig o repúdio brasileiro a todo esse tema bem conhecido pela imprensa, da espionagem feita contra a presidenta Dilma, membros do governo, empresas privadas, brasileiras, enfim, e todas as medidas que nós temos tomado no âmbito das Nações Unidas para lidar com essa questão, e bilateralmente também, é claro, e reiterei o convite que nós tínhamos feito ao Reino Unido de participar ativamente da conferência que nós vamos ter em São Paulo sobre a governança na internet. É um tema muito novo nas relações internacionais, é um tema que requererá uma discussão profunda, multissetorial, no que diz respeito à internet, e eu acho que todos os países do mundo estão engajados nisso, estarão engajados nisso, porque é um tema de grande importância, hoje em dia, nas relações humanas, mas também nas relações entre estados. e dessa maneira, e eu tive uma grande receptividade do ministro Haig quanto à participação inglesa nessa conferência que nós vamos ter em São Paulo. Sim, o Brasil é um parceiro muito importante para o Reino Unido nessas questões. Nós queremos trabalhar com o Brasil para fortalecer o atual modelo de governança na internet, governança, indústria e sociedade civil, tem uma contribuição a dar para assegurar que a internet se mantenha aberta, mas segura, e que promova o crescimento sustentável para todos. Então, nós estamos ansiosos por receber mais informações sobre esse encontro em São Paulo. o Reino Unido está muito positivo em relação a participar, e participar, inclusive, na discussão de ideias, e esperamos poder contribuir para o desenvolvimento de um consenso internacional, a construção de um consenso internacional. Nós somos um pouco céticos com relação a um maior controle da internet por estados ou organizações, porque o dinamismo da internet é muito importante. Sua capacidade de promover inovação e liberdade de expressão, é importante manter isso para o futuro. Então, nós temos que estar conscientes disso em todas as discussões internacionais. Mas é claro que essas discussões devem ser realizadas. E estou muito satisfeito com o convite.